Câmeras de segurança mostram o momento em que o ladrão passa por uma rua próxima à confecção onde a bicicleta foi furtada. Ele está de calça jeans, camisa social manga curta e tênis. Pouco tempo depois, ele aparece na porta da empresa. O homem de roupa preta que está no carro cinza é Dirceu, dono da confecção e da bicicleta furtada. O bandido, em um determinado momento, parece se assustar com o empresário, mas ele não vai embora. Aqui, com a máscara preta no queixo, dá para ver com nitidez o rosto do ladrão, quando ele chega para entrar no corredor onde a bicicleta estava. Pouco tempo depois, sai pedalando. O registro também foi feito nessa outra rua. Toda a ação do bandido foi bem rápida. Ele se aproveitou que o portão aqui da confecção, que a gente vai entrar agora, estava aberto. Viu as bicicletas ali na parede? Estava exatamente nesse local, junto com essa outra bicicleta aqui e rapidamente levou, né Dirceu? O Dirceu é o dono da bicicleta, dono aqui da confecção também. Você acredita que ele já estava de olho na bicicleta, Dirceu? Sim, não foi num prazo de alguns segundos que eu deixei o portão aberto. Ele passou pela rua e olhou o portão aberto e viu a bicicleta. Com isso, ele voltou e ficou esperando a um vacilo meu. Foi quando eu entrei para dentro da confecção, para me pegar uma água, para me repor no carro, e ele entrou, prazo de 30 segundos, ele furtou minha bicicleta. Saiu andando. O furto foi na manhã da última sexta-feira, na rua Uberaba, no setor dos Afonsos, em Aparecida de Goiânia. Apesar de ser um bairro movimentado, essa rua costuma ser mais tranquila, o que pode ter encorajado o criminoso. A bicicleta levada por ele é esta preta, com detalhes laranja. O modelo é avaliado em mais de 4 mil reais. A bike estava com o empresário há três anos. Era companheira inseparável dos momentos de lazer. Hoje, ele oferece recompensa de 500 reais para quem informe o paradeiro dela ou a devolva. Estou disposto a recompensar de 500 reais alguma informação que me leve a recuperar minha bicicleta. Tirceu registrou o boletim de ocorrência e espera que o criminoso seja identificado e preso. A gente espera conseguir a captura do meliante, que pegou a bicicleta, e tentar recuperar a bicicleta. Até porque também pode ser evitado mais furtos aqui na região.